Beatriz Nunes, boas aos dois. Carlos, qual foi a melhor fase da sua carreira até agora? Na altura teve noção que estava a viver os melhores momentos. Digo isto porque na maior parte dos casos só se tem a real noção depois de muito tempo. Isso é verdade. Quando é que tu eras feliz e não sabias? Quando estive no Parque Meia Era, gozei de alguma felicidade. Porque estava num ambiente... A Haiti estamos nos anos 80? Anos 80, assim. Eu estarei muito tarde como profissional. Comecei no teatro aos 15 anos. É verdade, a brincar. Como amador aos 15 anos. Depois passei pelo teatro infantil onde tive para aí 10 anos numa companhia. 10 anos? Tive. Para aí 10 anos a fazer... Só fazer peças infantis? Só. Só teatro infantil e teatro amador na academia. Só que houve um senhor que chamava... Isto faz parte da história. Chamava-se Rosa Mateus. Foi um grande empresário da revista. Um grande empresário do Parque Meia Era. Casado com a primeira mulher que se despiu na revista que se chamava Maria Brazão. Que se despiu? Começou a mostrar as pernas. Maria Brazão. Despiu é sensível. Que eu ainda a conheci. Já de idade. Uma senhora. Uma curista. Era uma senhora. E ele era um cavalheiro. Quando entravam os dois no Parque Meia Era, contava-se. Lá vem a... Diz-se que ela... Dava umas voltinhas. E então o Rosa Mateus entrava com a Maria Brazão. Sim. E a graça era. Lá vem o Rosa Esquebrazão. Quebrazão? O Rosa Esquebrazão? E o Rosa Mateus foi empresário à séria. Mesmo com o teatro infantil durante 10 anos. E depois estriei-me para aí aos 36. No Parque Meia Era. E essa fase foi uma fase... Epá! Cheguei cá. Consegui. Não era fácil. Era assim tipo um ponto... Naquela altura presumo que era... Sim. Não era fácil. Um ponto alto. O pináculo de qualquer carreira de uma atorna. Estriei-me com a Marina. Estriámos os dois no mesmo dia. Na mesma peça. No momento já lá estava há um ano. E eu estriei-me com a Marina. Quanto tempo durou essa fase? Durou uns bons anos. Eu fiquei... Sei lá. Então apanhei-te a revista no seu auge, não? Ainda apanhei um bocadinho no auge, mas já... Com o pé para a cova. Já... Mas ainda apanhei grandes montagens e... César de Oliveira. Ainda apanhei essa fase do César de Oliveira. E... Ainda estava numa fase... Ah, então também apanhaste a decadência, portanto? Eu apanhei a decadência. Isto foi muito mal. Foi muito mal. Isto foi de um momento para o outro. É que fala-se também muito a revista, a revista... Não, não foi de um momento para o outro. Não foi de um momento para o outro. Foram... À medida que foram morrendo os grandes... Os grandes. Os grandes. É. E ninguém ocupou os espaços. Eles não passaram o testemunho a ninguém, sabes? O mal foi esse. A culpa é deles. A culpa é deles. Os empresários e dos autores antigos. Não passaram. O único que ainda tentou passar o testemunho, mas já foi tarde, foi o Henrique Santana. Que já nos últimos três anos de vida, como já estava um bocado agora... Qualitado. Lá me chamou para fazer parceria com ele em duas revistas. A mim e o Carlos Ivo também, que já morreu. Já morreram os dois. Eu se calhar já morri e ninguém me disse. E eu ainda fiz parceria porque eles não passaram. E por Deus, hoje não há elencos. Fecha. Desculpem-me a malta de Maria Vitória. E não há primeiros digos desse dom, não é? Não há... Bem, tentam evitar. Desculpem-me, mas isto é uma verdade. Não há elencos. Temos um autor, seu nome Mário Rainho. Temos agora um sangue novo, o Gil, o Flávio Gil, muito bom. E vivemos disto. É pouco, não é? É pouco. É pouco. Aliás, também é pouco. O que fizeram ao Parque Meire também não se faz. Mas isso dava pano para manga. É uma história... Ainda está por contar. De quem me parece que o Parque Meire ainda vai dar uma... Isto vai dar uma grande volta. Aquilo ainda vai ser qualquer coisa. Estás-me a mandar dar uma... Não, não, não. Aquilo ainda vai... Assim como Lisboa, de um momento para outro, tornou-se uma cidade do Carasas. Atenção que eu tenho que fazer uma crítica àquele Capitólio. Aquilo não se faz a ninguém. Aquela sala, aquilo é um crime e ninguém chama a responsabilidade de ninguém. O que é aquela sala do Capitólio? Alguém que me responda. O que é aquilo? Vão ver. E depois digo. Deixa lá ver. Por dentro. Capitólio e sala. Por dentro. O que é aquilo? O que fizeram àquilo? Diz-me lá. Que eu não vou lá tanto tempo. O que é aquilo? Já não digo por fora. Mantiveram a traça. Tudo bem. O que é aquilo? Que plateia é aquela? É isto? Vão levar na padilha. Eu não vou lá. Eu fui lá. Fiquei horrorizado com aquela plateia. É isto, é isto, é isto, é isto que estamos a ver aqui? Não, não é isto. Não, isto não dá visto. Não dá. É o espaço. Não dá uma ideia. Espaço. O espaço. Não dá uma ideia. O espaço. Então, mas pelo menos recuperaram... Não, isto pronto. Isto sim. Ainda como disto, aquela frontispícia, o que é aquela porcaria, ainda como. Mas... O interior, a plateia, aquelas cadeiras, o nível é que está a plateia em relação ao palco. Isto? Sim. Ah, isto é esquisito. É muito esquisito. Olha para esta plateia. Olha para esta frieza de paredes. O que é aquilo? É moderno, é moderno. Pois, moderno. É moderno. É moderno. É moderno. É moderno. É moderno. Impessoal. O que é isto, meu Deus? Bom, mas é melhor do que não haver nada e ter um edifício em ruínas como... Era o que o gajo fez isso e pensou. Isto é melhor do que não ter nada. Opa, claro. Quando a última vez vi ao Parque Maior, vi isto completamente em ruínas. Não é em ruínas, mas muito decadente. Sim, sim, eu vi. Eu conheci aquilo. Mas depois fui lá assistir um espetáculo e fiquei sentado numa cadeira. O que é isto? Tão frio, o palco assim, aquilo não tem inclinação. Isto é esquisito, de facto. Deixa-me lá ver. Isto é muito esquisito. É? Não tenho. Não para... Bom, eu acho que sei o que é que é. Eles quiseram criar aqui uma coisa que fosse podivalente. Ora, hoje é um espetáculo, amanhã é um baileirico, um salão de festas. E podiam fazer um palco, como deve ser, e uma plateia, como deve ser, e isso tudo. É uma questão de gosto, mas enfim, eles é que sabem. Eles é que sabem. Eles é que têm os livros. Enfim, eu não gosto. Está feito, está a dar a dica. Nuno Ventura pergunta, que tal está o Pires Mordomo? O Pires Mordomo? Era o que me chamava a tua personagem do... É, aquilo marcou realmente pela graça, pela simplicidade. Pires Mordomo. Eu nem me lembrava do nome. Do nome. Do nome. Do nome Pires. Mas está a saber como é que as coisas... Isto é muito bom. Isto é que é muito bom. E passaram tantos anos e fica... Tu esqueces das coisas. E eu fico muito orgulhoso disso, esqueço-me das coisas. E marca, às vezes não temos noção, que coisas que fazemos. Mas eu faço com muito gozo, seja o que for, com muita gozo. Mas não tens noção do impacto que tem nas pessoas? Não, não tenho. Eu não tenho, eu confesso que não tenho. Mas tento, tento passar a mensagem, como se deixe. Tento manter a graça que o texto tem, dar mais a uma graça, criar um boneco, eu tento e às vezes consigo, pronto, olha, isto é muito bom. Um grande abraço ao Nuno, obrigado. E lá está, é passado uns tempos, às vezes, que nós temos noção que fizemos um trabalho do Caraças, pela marca que deixámos nas pessoas, pela quantidade de pessoas que se comarcava. É muito bom. E depois passávamos a... Este cara ainda se lembra... É muito bom. Do nome do Mordomo, que era o Mordomo Pires. Eu não sei se é que é, anos 90? Anos 90, bem. Sim, sim, 90. Início 2000, anos 90. Anos 90, sim, 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 90. Nuno Ventura. Eu fiz outra coisa também, muito má, diziam que era muito má e marcou. O que é que era? Chamava-se Anjo Selvagem. É verdade. Novela, novela. Novela, Anjo Selvagem. Era mau. Se fosse mau, não... Opá, diziam coisas e aquilo, gravei três anos, aquilo. Foi a tua primeira novela? Não. Ah, não tinhas feito os... A minha primeira novela está nos anais na história. Não, eu explico. Que era uma coisa do José Martinho. Não. Eu acho que foi antes da Vila Faia. Palavras Cruzadas, não. Não, muito para trás. Chuva na areia. Ricardina e Marta. Pois. Como é que se chamava? E agora? Ah, e agora? E o autor era o Manuel Aroca. Pegou nas duas obras do Camilo, Camilo Queixão do Branco, no Retrato de Ricardina e no... Também, que eu não me lembro agora o nome, Retrato de Ricardina e no... Juntou os dois romances e eles nem sequer cruzavam na história. Mas pumba, criaram uma coisa nova. Como é que se chamava? O Retrato... Eu acho que era... Não. É pá, não me lembro. Será que está na... Retrato... Não, o Retrato de Ricardina é obra do... Ah, pá. É obra do Camilo Queixão do Branco. Novela, Ricardino? Ricardino... Era Ricardino e Marta. A Rosa sabe tudo sobre tudo. Ricardino e Marta. É pá, uma coisa antiguíssima. RTP. Está aqui. Há quem pôs isto na net. Reposição na RTP Memória. Ricardino e Marta. Episódio 1. Vamos já ver? É pá. Está aqui tudo. Isto é... O YouTube tem tudo. É pá. Olha, Atlântida. Atlântida Studios. Que é o pior estúdio ao pé de um... Do aeródromo de tiros. Cada vez que passava um avião tinha que separar. Tinha que separar. Pior sítio. Olha, a RTP Memória é muito amiguinha. E fui... Ganhei o prémio de melhor ator. Estás a brincar com ele? Pela primeira vez na vida. Olha eu. Não, não soube eu. Era aí. Pai da Helena Coelho. Carlos Coelho. Ok. Carlos Coelho. O que é que nós temos aqui mais? No meu quarto, já te disse. É a coisa... Não me lembro o nome dela. Eu também não me lembro, caraças. Esposa do Flores. Do Flores. Fiomena Gonçalves. Obrigado. É que é possível. Mãe, tu és um enciclopédia. Onde é que tu aparece? Sabe que aparece o primeiro episódio? Olha eu. Ah, estás aqui. Ha, 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 ha. E esta figura existiu. Oh. Esta figura existiu. Deixa-me lá ouvir-te um bocadinho. Vê se eras canastrão. Os estudantes foram mal criados para ela. Imagino, fregó, que essa canalha até lhe chamou paixão. Não sejas má língua, sofrino. Olha o António. Não difame os meus alunos. Foi um dos primeiros trabalhos que fizeste na televisão. Sei sim, senhora. E quando estava calado ia tão bem, cara. Olha o coiso. O Maia. O Maia. O Maia. É pá, eu adoro a RTB Memória. Por outro lado, fico um bocadinho deprimido. Ele é um grande sonso. Porque o outro homem já começa a aparecer na RTB Memória e eu. Vamos esperar pela marca. E o tempo passa. Fala razão. Ela tem de confirmar, homem. Tinhas quantos anos aqui? Quarentas? Pá, em que ano é que isso foi, essa merda? Deves ser pai da minha idade. É possível. Linda Coelho era boa. Pois era boa. Boa, boa, lenda, boa. Boa atriz e boa atrás. Boa atriz e boa atrás. Ó Pita, estou a brincar contigo. E tu ganhaste aqui um prémio. O prémio é o melhor ator. Dado por eles, pelos atores e pelos colegas. Fiz. Fiz colegas. Portanto, foi a tua primeira novela. Foi, novela foi. Olha, como é que viemos aqui parar? Já viste? E a pergunta era qual? Era o Pires Mordomo. Pires Mordomo. E não era bem comédia, não? O teu papel não era bem cómico. Não, porque aquela... Não, não era bem cómico. Tornava-se engraçado, porque era uma figura do povo. Era um pedreiro. E tornava-se um bocado engraçado, mas não era, o papel não era cómico. E aquela figura, eu depois fui lá à casa do Camilo Castelo Branco. E existiu aquela figura. Aliás, eu fui saber na altura também e falei com alguém sobre isso. Até estou outra vez. Que aquela figura existia. Eras que fazias papel de... Eras que é ferreiro? Pedreiro. Pedreiro. Depois queria as gajas, queria uma gaja qualquer. Depois ninguém me ligava. É, é sempre a mesma merda. História da tua vida. História da minha vida. Aí está. Muito bem. Epá, estas saídas eu fazia-me também. Muito bem, tu és ótima. E os agachamentos. Mas, vara lá. Nuno Ventura. O que eu admiro, boas, o que muito admiro e hoje em dia não se vê. O humor de trocadidos, forçamente fáceis do nosso português, feito por este grande senhor e os dois grandes também, Nicolau Brano e Fernando Mendes, simplesmente geniais. Que futuro para o humor televisivo em Portugal? Abraços e bons conteúdos. O futuro do humor é porque... É o humor televisivo. O humor televisivo. Opá, não sei. Não há espaço. Pois. Eu fiz agora. Eu fiz uma coisa na RTP chamada... Eu sempre tive a noção que os intelectuais, os mandantes, os chefes, os gajos que resolvem a minha vida, eles é que resolvem ser eu a ir trabalhar, se não a ir trabalhar. Sim, na televisão. Na televisão. Tem medo do humor. E é extensivo a alguns colegas, daqueles que fazem direcção de atores, dizendo, não faças isso, isso é muito revista. Tomara eles saberem fazer revista. E quando dizem isso, só me apetece bater-lhes. Espera aí, estamos lá aqui dissecar essa cena. Tem medo de colegas inteligentes, intelectuais. É pá, não faças assim. É muito brejeiro. É muito revisteiro. Ah, ok. Eu pensei que estivesse a dizer medo do humor, porque o humor podia incomodar... Não, nem é por aí. Não é por aí. É porque... Não, não. Isso era no tempo do Salazar. Estás a falar do humor, se for demasiado fácil ou... Tem medo. Tem medo. Não sei. É menor. É menor. É menor. É menor. É menor. Tem que ser uma coisa... Aquele humor que a gente leva para casa e chega à casa e... Ah, eu não queria dizer que... Eu não... Esse humor... É pá, existe. Mas eu não gosto. Existe, faz falta e... Sim, 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 sim. Eu gosto daquele humor... Toma lá, dá cá. Toma. De quase de... Toma lá. É... É de repentina. É de repentina. É de repentina. Olhos nos olhos. Toma lá, dá cá. Olha, boa. Não, e eu que privei contigo nos bastidores... Tu és um chamado repentista, porque tu na altura... Tac, tac, tac. É sim, eu de repente não tenho nada. Tac, 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 tac. É o trocadilho na altura. Tac, tac, tac. Sim, é... E... É um risco às vezes. Sim, tu atiras, tu atiras e às vezes acertas. Às vezes não acertas. Não, e quantas vezes? Bato na posta, bato à posta. Mas... Mas até o Eusébio. E o Ronaldo. Por cada golo, muito bem marcado... Batem muitas na trave. Há muitas que vão na trave. E a malta só se lembra de quais? Dos bons, não é? Não há é que ter medo de rematar. Como dizia o Eusébio, chutem à baliza. O Eusébio dizia isto, rematem à baliza. Que é o que eu faço. Eu remato. E achas que há muito medo de rematar na televisão. Há. Há alguns programas, outros rematam a mais. Rematam muito, riem-se muito das graças que dizem. Eu vejo programas na televisão. A malta diz as graças e risse. Não há programas de humor na televisão, Carlos. O que é que há agora? Não há nada? Não, não posso dizer isso. Não, pois chamam-me nomes e não contratam nem o carrilho. A rádio não teve uma evolução do carulho. Desculpe-me. Do carulho? Do carilho. Do carilho. Do carrilho. Do carrilho. Teve uma evolução. Olha, há mais humor na rádio. Mas eu não concordo com eles. Então, conta-me, conta-me, conta-me. O malta da rádio, eu não concordo. Não achas graças ao programas da manhã? São muito bons, mas as graças são para nós ouvintes a ouvir. Não é para eles. Eles riem-se muito todos. Pá, de vez em quando, sim. Passam a manhã a rirem deles. Não é tanto assim. Eu acho que eles têm que se divertir. Sim. Mas o produto é para nós. Pá, mas achaste tanto exercício. Às vezes é demais. Achaste, é contagioso. Não é? É, contagioso. Vês uma pessoa divertir-se. Quem fazia isso bem era a Ivone Silva. A Ivone Silva, e é verdade, a casa vinha abaixo. A casa vinha, a mulher entrava e já estava a ganhar 10 de zero. E depois saía, ah, que estúpido. Não sei o que é que estão a rir. Isto é do carulho, isto é verdade. Assisti-me muita vez. Era um fenómeno. A mulher era um fenómeno. E sabia rir dela. Sim. Mas não passavam o tempo a rir. Sim. À altura, há momentos certos. E eu, às vezes, na rádio, e eu gosto muito deles, eles, a rádio e eles evoluíram muito. Estamos a falar das manhãs da comercial, das manhãs da RFM. Às vezes exageram muito, pá. Não é preciso tanto. Não é preciso tanto. Eu percebo a tua crítica. Há ali uma conta, meus amigos. Mas eu sou muito velho, querendo-te. Mas se não funcionasse, é por isso que tens de ouvir outras rádios. Tens de ouvir a rádio. É verdade. Tens de ouvir a rádio na chance. Não vou à missa. Tens de ouvir a rádio e para a tua idade. Carlos, a rádio comercial não é para a tua idade. Não, é a M80. É a M80. Por acaso, eu ouvi-me mais a M80. Eu, por acaso, ouvi-me muito a M80. E eu. Repara, eu sou até amigo e conheço-os todos, como deve estar agora, da RFM e da comercial. Mas eu ouço mais, porque eles são da minha geração. Olha, mas repara uma coisa. Eu vou estar outro e sempre. Sim. Isto agora é o mais maluco. Nuno Marco. Sim. Adoro o homem. Porquê? Porquê? Para a inteligência que ele tem, para o humor que faz e não se ri tanto como os outros. Um abraço, Nuno. Esta é a minha opinião. Eu sei que adoras também o Ricardo Arousperera. Adoro. Adoro o puto que está puto. Aquilo que faz as letras. O Vasco Palmeirinho. Adoro os gajos. Então, tu estás a falar deles todos. O Raja até fez um programa que eu achava graça, que era andar na rua a dar dinheiro. Sim, sim. O gajo fazia aquilo muito bem. Eu gosto deles todos. Só que às vezes. Quando estão juntos. É o Marisota. Você é peixe, cabelo. Isso é demais. Eu, se for para o palco fazer o Queira e Para a Ilha, com os cinco em cena, a gente a rir-se a rir-se. Então e o público? Mas espera, temos que diferenciar aqui algo que é importante. Enquanto tu vais fazer um espetáculo de comédia, o que eles estão a fazer não é um espetáculo. É um programa de rádio em que eles estão ali num registro, entendes, de animação, em que estão os amigos a fazer... O registro... Eu gosto deles. É outra coisa. Não é um espetáculo com um texto em que supostamente há piadas... E o resultado fala por si. Pois. É que o resulta. Portanto, o velho... O vento está errado. O vento está errado. O vento está errado. Até ninguém diga isso. Não, mas tens todo o direito de... Não, isso é a minha opinião. É a tua opinião. É a tua opinião. É a tua opinião. Agora o Dracarys fez aqui uma pergunta e eu acho que isto sim, isto faz todo o sentido. É talvez a melhor pergunta até agora. Pão com chouriço ou bifana? Eu acho que fala-se muito pouco sobre isto e finalmente há um maluco de beleza e há alguém que faz uma pergunta que de facto faz todo o sentido. O que é que eu prefiro? Pão com chouriço ou bifana? Eu habituei-me mais a comer pão com chouriço, que era o que havia no meu tempo. A bifana... Sempre que tu é que cortavas o chouriço e o próprio pão? Quando havia. Quando havia. Quando havia pão. Tu passaste mal. É assim, quando havia pão não havia chouriço, quando havia chouriço não havia pão e às vezes não havia as duas coisas. Isto é uma verdade, eu brinco com isso, eu quero que eu te conte a história da sardinha rapidamente. Isto é uma verdade. No tempo que eu nasci havia a história da sardinha que era verdade e as pessoas sabem que havia duas opções. havia mais opções, havia mais opções que a sardinha, havia duas opções, portanto havia mais opções que a sardinha. Isto é uma verdade. E havia duas opções, ou uma sardinha dava para três pessoas, ou uma sardinha dava para três dias. Eu lembro-me de ver a minha mãe, a minha avó e o meu pai à mesa com uma sardinha. A minha avó a velha tocava-lhe sempre a cabeça, sempre. A minha mãe, como era a menina da família que eu tinha nascido há pouco tempo, era a peixinha de moio. E o meu pai aí é que começou a ir ao rabo. Portanto, tocava-lhe sempre o rabo. Mas isto... Oh, cabrão! O que vai ficar com pena? Pois é, que faz parte. Cabrão, cabrão, tu veste um cabrão. Mas isto era uma verdade. Nunca chegaste a ter essa pobreza. Não, foi pior. Minha avó aproveitava a espinha da sardinha, no dia a seguinte tinha sopa de peixe. Mas olha o que se faz, sopa de peixe com espinhas. Foi muito mal, foi muito mal. Eu não escondo isso, foi muito mal. Foi muito mal. Fui criado numa família de... Fui criado com a minha avó, que é a minha... Eu morri, devia ser tão bonito que a minha mãe morreu quando eu nasci. Morreu passado um ano. Acho que eu tinha um ano quando a minha mãe morreu. E o meu pai estava preso. Político, coitado, nunca se meteu na política. Era... Ah, não era... Não, nunca se meteu. Foi apanhado numa greve, foi assim ao molho, naquele tempo. Bora, tudo. E eu nasci, depois a minha mãe morreu e eu fiquei com a minha avó, indigente, pobrezinha. E passei um bocado. Mas sabes que isso forma caráter, não é? Isso forma o caráter do caráter. Ah pá, mas dá uma fome do caráter. Mas forma, há pessoas que ficam amarguradas. Há pessoas que ficam amarguradas e que ganham raiva e ganham revolta. Não, não, não. Isso não te aconteceu. Não, não. Mas há pessoas que ficam, pá, que ganham depois uma carapaça de... Não, não, não. Não, não. Gusta-me mais agora lutar contra estas coisas todas do que... Na altura? Na altura. Também era... Não tinhas noção também do que é que não podrias ter? Sim, sim. Se não, sabia o que gostava de ter um pai que entrasse às oito e se achasse... Sim, sim. Era o sonho. É pá, gostava de ter um... Os putos da rua tinham todos um pai que entrava às oito e se achasse... É. E o meu pai andava... Foi preso, depois estava... Sim, é pá, gostava... O meu sonho era ter um pai que entrasse às oito e se achasse... Sim, tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. Mas isso, forma, forma, como tu dizes, forma caráter. Forma da... Pois estive vivido numa altura em que não havia esta merda das drogas. Havia outras coisas. Também tive sonho. Em 64 já havia. Ah, agora já havia uma liambazinha. Já, e o meu bairro foi muita malta carulho. Pois, pois, pois. Com essa liamba. E agora é como uma coisa nova, pá. Muita malta nova. Uma coisa nova que é para cheirar. Foi uma limpeza do meu bairro para os putos. Putos da minha idade, na altura. Foram uma data... Na tua idade? Da minha idade... Que com 18 ou 19 anos, 20? Sim, sim, foram muitos. Então, mas isso foi em 60? 60? Já. Espera aí, havia drogalhame ainda no regime? A sério? Epá, isto começa a aparecer os fumes quando a malta começa a haver do ultramar. Sim, e veio com a liambazinha. Veio com a liambazinha. A partir daqui é todo um processo sempre a acelerar. Pois, que a liamba já não bate. Agora há uma coisa nova que é isto e... Portanto, nos anos 70, pá, aí não. Antes mesmo da revolução? Sim, antes da revolução mesmo. Pois é, ideia. São lupa-lupa. Sim. Sim, claro. Bom, para o senhor, eu sou bifana, eu sou gajo da bifana, confesso. Eu... Ah, atualmente... Sim. Atualmente eu sou da bifana. Bifana, não é? Pá, porra. Bifana. Só tenho pena que a azaia tenha metido as bifanas onde não era chamado. Porque a bifana era boa, daquela frigideira que não interessa. É mesmo, é mesmo, dá anos. Ah, pai, não deixa, pá, que é uma merda. Porque o senhor é da bifana é essa. O Porto passa publicidade, mas... Diz. Pode ser que eu vá lá e eles me dêem uma bifana. Diz, diz. Conga. Conga 1, Conga 2. Conga, Conga. Onde é que é o Conga? Grandes bifanas. Conga, bifana, Porto. O que é que aparece aqui? O Conga 1 e Conga 2, de certeza. Conga 1, Conga, casa de bifanas. É, pá, o espectáculo. É lá, o que é que é isto? O que é que é isto? É bifana, pá. O que é que é isto? Isto não é uma bifana. Isto é um animal... Isto é um espetáculo. Ina, com caraças, que bifana é esta? Isto é um espetáculo. É do Conga, pá. Ina, bem. As coisas que eu sei. É pá, eu tenho que ir... Ina, o que é que é isto? É uma bifana. Isto parece um animal morto. É morto, ele foi morto, foi com tadinho, aos cadinhos. Ina, bem, a Conga. Houve, é uma maravilha. Ina, parece que o pão vomitou, vomitou esta bifana. E tu comes uma bifana e depois vomitas-te-o a bifana. É uma... Eu adoro. O que é que isto tem? Pai, estou a se livrar só de ver isto? Houve, eu quando vou lá, não houve. Tem que ir ou nunca. O Pé, teatro São João. Sim, senhor. Olha para isto. Olha para esta obra de arte que está aqui. Olha para isto. Mas é rosa. Olha só para isto. O pão só está ali mesmo para nós agarrarmos alguma coisa. É assim, é assim, pequenino. O pão é pequenino. É para ver o cachorro. Eu como sempre duas, três bifanas. Eu faço uma refeição, uma refeição assim. Mas o pão leva... Tem um segredo qualquer, porque estou a ver isto assim meio... O pão é feito lá. Estás a ver? Isto é a molhanga, é a molhanga. É a molhanga, é a molhanga. Isto é a molhanga que trespassa o miolo e vai até ao... É um espetáculo. Ou para isto. É assim, senhor. Conga devem-me umas bifanas. É pá, malta que estão a ver isto no Porto. Conga, Conga, Porto. Vocês paguem umas bifanas. Eu próprio quero umas bifanas quando for ao Conga. Muito bom. Sim, senhor. Muito bom. Sim, senhor. Está respondida esta pergunta. Paulo Pinho. Carlos, sentes que tens todos os teus sonhos concretizados ou ainda falta algo por fazer? Com 74 anos, como é que isto está em termos de sonhos? Com 74 anos, como é que isto está em termos de sonhos?